Bora animar Alô DJs, alô DJ Guga É hit? Sir, chante de bugações Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outras mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outras mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem